Oi, eu sou a Luísa e tá no ar mais um Vale 10. A sua quinta-feira vai ficar melhor agora. Aliás, melhor é pouco, vai ficar é muito melhor. Porque só vão tocar as suas músicas preferidas aqui no programa. Só aquelas que você pediu pelo 031-318-831-0101. E a nossa parada começa com Gwen Stefani na décima posição. Win it up. Eu tenho uma notícia meio ruim para as fãs do Christopher, do RBD. Dizem que ele tá de namorada nova. O cara foi visto várias vezes com a atriz e cantora mexicana Belinda, da novela Cúmplices de um Resgate. Vamos ver então o RBD na nona posição da parada de hoje com... Tu amor? Pronto, eu já tô de volta com mais Vale 10 pra você. A Beyoncé não é a única cantora que vive dizendo por aí o quanto é fã do Justin Timberlake, não. A Beyoncé também disse que é toda apaixonadinha por ele. Segundo ela, além dele ser gatinho, o Justin é quem mais lança tendência na música pop. E que por isso respeita muito o cantor. A Beyoncé ainda contou que sempre fica de olho no que ele tá fazendo. Porque sabe que é daí que a música vai seguir. Vamos ver então o ídolo musical da Beyoncé? Justin Timberlake na oitava posição. My Love. Tá aí a Jojo que não para de subir aqui na parada. Logo mais ela pinta no pódio, hein? Aliás, por falar nele, vamos pro terceiro lugar que é do Eicon e do Eminem. Smack That. O Eicon e o Eminem deram uma caidinha, hein? Tudo bem que foi pouco, eles ainda tão no pódio. Mas se você quiser ver essa dupla dominar a primeira posição mais uma vez, liga pra cá e dá mais votos pra Smack That. Ih, você não sabe o número ainda? Então anota aí. 031-318-831-0101. Decorou, né? Em segundo lugar, a gente vai de Beyoncé e Replaceable. E essa foi a Pink mais uma vez no topo da nossa parada. E aí, ela merece ou não merece a nossa coroa? Se você achar que é alguma outra pessoa que devia estar no lugar dela, liga no 031-318-831-0101 e diz isso pra gente. O Velho Das fica por aqui, mas amanhã eu te espero com mais parada às sete e meia da noite. Vou tá aqui, hein? Não se atrasa. Um beijinho e até lá.